Olá, paz a todos! Aqui é o pastor Denis Marcelino, da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor, direção do Espírito de Deus, para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar, transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 10 Versículos 19 a 25 Aleluia Todos acharam, amém? Você deve achar muito fácil o livro de Hebreus. Já deve ter uns dois meses que nós estamos agarrados nesse livro. Hebreus capítulo 10, versículo 19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu isto é Pela sua carne Pelo novo e vivo caminho Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu isto é Pela sua carne E tendo um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Cheguemo-nos Com verdadeiro coração Em inteira certeza de fé Tendo o coração purificado Da má consciência E o corpo lavado Com água limpa Retenhamos firmes A confissão da nossa esperança Porque fiel É o que prometeu E consideremos-nos Uns aos outros Para nos estimularmos A caridade E as boas obras Não deixando A nossa congregação Como é de costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quanto vedes Que se vai Aproximando Aquele dia O dia Da volta De Jesus Cristo Quanto mais Vai se aproximando Aquele dia Existe aquele dia Já agendado Agendado Por Deus Já está marcado O dia A hora O minuto E o segundo Em que a trombeta Vai soar E Jesus Vai voltar Se você Se você Levante a sua mão E oremos ao Senhor Pai Te louvamos Pela tua presença Nesta casa Te louvamos Pela salvação Em Cristo Jesus Te louvamos Pelo acesso Que temos ao Senhor Através do sacrifício De Cristo Pai Peço agora Que o Senhor Venha falar conosco Coloca os três Cultos Diante Do Senhor Que seja um domingo De salvação De transformação De cura De milagres Do mover Do teu Espírito Pai Enche esta casa Com a tua presença Enche esta casa Com o teu Espírito Enche esta casa Mas há com a tua glória Eu te louvo Por tudo que o Senhor Tem feito E por tudo que o Senhor Vai continuar a fazer Abençoe o teu povo Em nome de Jesus Quantos podem dizer amém Sente-se Adorando ao Senhor Semana passada Semana passada Nós pregamos Em Hebreus Capítulo 8 E falamos Sobre O novo nascimento O homem interior Sobre você Ter a lei Do Senhor No seu entendimento E escrita Pelo próprio Deus No seu coração Semana passada Nós falamos Sobre o velho E o novo Concerto O velho Concerto No antigo Testamento Se torna Obsoleto A partir do momento Que Jesus Cristo É sacrificado Como um novo Concerto Aí as coisas Mudam Da água Para o vinho A transformação Da água Para o vinho Não é simplesmente Um milagre Simbólico Em um casamento É um milagre Em um relacionamento De Deus Para com o homem É um novo Concerto É um novo Vinho E por isso Ele nos muda Ele nos muda De dentro Para fora Aí o versículo O capítulo 8 Diz que aí nós passamos A conhecer a Deus Não porque alguém Nos ensina A conhecer a Deus Mas porque nós temos Uma mudança No nosso interior Aonde nós passamos A conhecer Gnosco Uma intimidade maior Do que um marido E uma mulher Tem É um conhecimento Profundo Em um relacionamento Profundo Para com o Senhor E domingo passado Eu falei Que eu tinha Uma palavra de Deus Cirúrgica Cirúrgica Hoje eu tenho Uma palavra Pós-cirurgia Pós-cirurgia Fisioterapia Hoje nós vamos Aprender a nos Movimentar A desenvolver Movimentos Naturais Em uma pessoa Que é nascida De novo Se você não fizer Fisioterapia Depois de uma cirurgia A cirurgia Não funciona E nós precisamos De fisioterapia Espiritual E lendo Hebreus capítulo 10 Ele é até repetitivo Em relação a Hebreus Capítulo 8 Ele fala do novo Concerto Ele fala de Jesus Cristo Sendo o novo Concerto E no versículo 19 A Bíblia começa Sentendo pois irmãos Ousadia para entrar No santuário Pelo sangue De Jesus Cristo Eu sei que eu já tenho Batido nesta tecla E eu quero continuar Batendo para todos Aqueles que estão aqui Aqueles que estão Me ouvindo Você só entra No santuário Pelo sangue De Jesus Não tem Outra Entrada Na presença De Deus A não ser Através Do sangue De Jesus A porta Que Ele abriu Foi na cruz E não existe Outra porta E a cruz Continua aberta A porta Continua aberta Você e eu Só podemos Entrar Se for Através Da cruz De Jesus Cristo Não existe Outro caminho Não existe Outra verdade Não existe Outra vida Jesus é o caminho A verdade E a vida Nós só nascemos De novo Através da cruz Nós só Recebemos a cura Através da cruz Nós só Crescemos Através da cruz Nós só Conhecemos a Deus Através da cruz Nós só Nos aprofundamos Em um relacionamento Através da cruz Só sentimos A presença Através da cruz Só recebemos Milagres Através da cruz Só recebemos Transformação Através Da cruz Foi ali Foi ali que Ele rasgou O véu E a posição Espiritual De um novo Nascimento Está no mesmo Lugar Há mais ou menos Dois mil Anos A gente muda Do Brasil Para os Estados Unidos De Rayanes Para Mespe De Mespe Para Falmouth De Falmouth Para Flórida O sacrifício De Cristo Continua No mesmo Endereço Rua Cruz Não tem Outro caminho Não tem Outro lugar Depois Que você Entra Depois Que você Passa Por esta Cirurgia Depois Que você Nasce De novo Que você É lavado Pelo sangue De Jesus Existe Algumas Afirmações Algumas Convicções Alguns Desejos Alguns Comportamentos Que nascem Dentro De você É Essa Natureza De Cristo Que nós Recebemos Quando Nascemos De novo E com Essa Natureza Vêm Novos Desejos Novos 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 Objetivos Novas Afirmações Novas Convicções E elas Estão Expostas Nos versículos 22 23 24 E 25 E nós Precisamos Prestar Atenção Naquilo Que tem Que acontecer Nas nossas Vidas De uma De uma Maneira Não Natural E Forçada A partir Do momento Que nós Temos Um Verdadeiro Encontro Com Jesus Cristo A Árvore Você Conhece Pelo Fruto E o Fruto Sai De um Relacionamento Com Com A Árvore Ele Não É Forçado Ele Nasce Porque A Árvore Faz Nascer E nós Precisamos Entender De que A partir Do momento De que Nós Nos Entregamos Para Cristo Na Cruz Que Você Recebe O Espírito Santo Existe Algumas Coisas Que Acontece Dentro De Você Que Não Condiz Mais Com A Velha Natureza E Sim Com A Nova Natureza Em Cristo Jesus Presta Atenção Avança Ninguém Entra Ninguém Cresce Parado Por isso Que a Bíblia Diz Entra Para eu Entrar Eu Tenho Que Me Movimentar Eu Não Tenho Como Entrar Parado Eu Não Tenho Como Entrar Deitado Eu Não Tenho Tem Que Se Movimentar Tem Que Ser Ativo Tem Que Mover Tem Que Fazer Tem Que Viver É A Sua Responsabilidade Se Não Fizer Isso O que Acontece Esfria Para Atrofia E Morre Eu Tenho Um Problema No Tornozelo Até Hoje De 2002 Fiz Cirurgia Ali A minha Carreira Futebolística Morreu Morreu E E o Meu Tornozelo Ele Não É Normal Hoje 100% Porque Eu Não Levei A Fisioterapia A Sério E se Você Não Se Movimentar Você Atrofia Aquilo Que A Natureza Dele É Se Movimentar Então Presta Atenção Nós Vamos Dar Uma Entrada Nos Capítulos 22 23 24 E 25 E Eu Quero Que Você Preste Atenção Virou Minha Bíblia Aqui 22 23 24 E 25 Capítulo 22 Fala Assim Cheguemos Com Verdadeiro Coração Numa Versão Diferente Fala Assim Cheguemos Perto Perto De Deus Cheguemos Perto De Deus Entrei No Santuário Tenho Jesus Cristo Como Sumo Sacerdote O Véu Foi Rasgado A primeira Coisa Que O autor De Hebreus Fala Cheguemos Perto De Deus Agora Você Sabe O que É lindo Existe Um Convite Da Parte De Deus Para Que Eu E Você Venhamos Chegar Perto Dele Nós Não Precisamos Estar Longe De Deus Nós Podemos Ser Muito Próximo De Deus E Existe Este Convite Cheguemos Perto De Deus Agora Presta Atenção A Bíblia Fala Cheguemos Eu Preciso Querer Chegar A Bíblia Fala Cheguemos Perto De Deus Eu Preciso Querer Chegar Sim Nós Somos Salvos Pela Graça E Não Vem De Nós É Dom De Deus Mas Isso Não Isenta A Minha Responsabilidade Espiritual De Chegar Perto De Deus Isso Não Isenta O Meu Poder De Escolha De Me Aprofundar Em Um Relacionamento Com Deus Eu Sou Salvo Pela Graça Não Tem Nada A ver Com Aquilo Que Eu Fiz Ou Deixei De Fazer Não São As Minhas Obras Que Me Leva Para O céu Agora Um Relacionamento Profundo Com Deus Está Escrito Aqui Cheguemos Você Decide O Nível De Relacionamento Que Você Tem Com Deus Isso É Escolha Sua Isso É Escolha Sua Cheguemos 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 Aqui O que o autor de Hebreus Está falando Para você Você Tem Que Ser Uma Pessoa Ativa Espiritualmente Falando O Primeiro Fruto De Uma Transformação Na Cruz Presta Atenção O Primeiro Fruto De Uma Transformação Verdadeira Na Cruz De Um Novo Nascimento É Um Desejo Sobrenatural Para Nós Mas Natural Para O Espírito Santo De Querer Chegar Perto De Deus O Endemoniado De Gadareno A partir Do Momento Que Ele Foi Liberto Quando Ele Se Levantou Ele Viu Eu Quero Ir Com Você Desejo Dele Eu Quero Estar Perto De Deus Dos Dez Leprosos Um Voltou Eu Quero Estar Perto De Deus Pedro Quando Recebeu A Maior Multiplicação De Peixes Já Vista Por Ele Aqui Nesta Terra Ele Largou A Sua Empresa E Falou Assim Eu Quero Estar Perto Do Senhor Existe Um Desejo Que Nasce Quando A Bíblia Fala Assim Cheguemos Perto De Deus Ele Está Falando Com A Igreja E Ele Sabe Que A Igreja Vai Escutar E Responder Porque Esse Desejo Vai Estar Dentro Dessa Pessoa Não Tem Como Você Dizer Que É Novo Convertido E Não Tem O Desejo De Chegar Perto De Deus Não Tem Como Dizer Que Você É Convertido E Não Tem O De Orar Não Tem O Desejo De De Ir Para A Igreja Não Tem O Desejo De Adorar Não Tem Como Dizer Vou Ler A Palavra Eu Vou Dobrar O Meu Joelho Ah É Meia Horinha Que Eu Tenho Aqui Agora Você Sabe O que Eu Vou Ler A Palavra Ah Isso É Radical Mas É Radical A Cruz É Radical Deus Descer Nesta Terra E Se Encarna Em Um Homem E Carregar Os Meus Pecados Sobre Si É Radical Um Homem Pagar Pelos Meus Pecados Na Cruz Derramando Do Seu Sangue É Radical Falar Que Eu Tenho Espírito De Deus Dentro De Mim É Radical Então Se Eu Tenho Que Viver Uma Vida Onde Eu Oro Presta atenção Quando Um Baby Nasce Quando Um Baby Nasce Ele Sai Chorando Ele Rapidamente É Colocado No Colo Da Mãe O Baby Nasceu É Colocado No Colo Da Mãe Por Que Ele É Colocado No Colo Da Mãe Perto Do Coração Porque A Batida Do Coração Da Mãe O Cheiro Da Mãe Acalma Ele O Baby Nasce E Existe Um Desejo De Estar Da Onde Com A Pessoa Da Onde Ele Foi Gerado É Um Desejo Natural Do Baby Cheguei Num Lugar Novo Nasci Mas Eu Não Posso Perder O Cheiro Da Minha Mãe Eu Não Posso Deixar De Conhecer O Batido Do Coração Da Minha Mãe Eu Não Posso Cortar O Cordão Bilical Espiritual E Emocional Com Aquela Pessoa Que Me Gerou Presta Atenção Se Você É Gerado De Deus Você Quer Conhecer O Batido Do Coração De Deus Você Você Quer O Toque Do Senhor Você Quer Estar Sempre De Volta Nos Braços Do Senhor Se Você É Gerado De Deus E a Bíblia Diz Lá Em 1 João De Que Nós Somos Gerados De Deus Se Eu Sou Gerado De Deus Eu Quero Estar Sempre Grudado No Senhor Eu Quero Voltar Para O Senhor Da Onde Eu Fui Gerado Por Isso Que Jesus Cristo Em João Capítulo 15 Falou Da Videira Falou Da Vara E Falou Do Lavrador Desta Conexão Dos Três Pais Filho E Igreja Isso Significa De Que Se Eu Estou Andando Aqui Nesta Terra Eu Quero Sempre Escutar A Voz Do Senhor Eu Quero Colocar A Minha Cabeça No Colo Do Senhor Eu Quero Escutar O Batido Do Coração Do Senhor A Palavra Do Senhor Eu Quero Orar Eu Quero Falar Eu Quero Ser Espiritual Porque Eu Fui Gerado Pelo Senhor Então A Natureza Que Eu Tenho É Uma Natureza Divina Se Você Foi Gerado Por Deus Você É Naturalmente Entre Aspas Atraído Por Ele E Pelas Coisas Dele Por Ele E Pelas Coisas Dele Deixa Eu Correr Deixa Eu Correr Versículo 23 Retenhamos Firmes A Confissão Da Nossa Esperança Porque Fiel É O Que Prometeu Outra Versão Fala Assim Guardemos Firmemente A Esperança Da Fé Que Professamos Guardemos Firmemente A Esperança Da Fé Que Professamos Se Se Você Ler Mais Para o Final Do Livro De Hebreus Capítulo 10 Você Vai Ver Que A Bíblia Fala Que O Justo Viverá Da Fé Eu Quero Que Você Preste Atenção No Que A Bíblia Diz O Justo Viverá Da Fé Não É Voar Da Fé Não É Flutuar Na Fé E Nem Turistar Na Fé E Nem Domingar Na Fé A Bíblia Fala Que O Justo Viverá Da Fé Viver Todo Santo Dia E o Versículo Fala Guardemos Firmemente A esperança Da fé Que Professamos Você Tem fé No Que Você Professa E Você Professa O Que Você Vive Todos Nós Nesta Terra Temos Fé E Você Professa Esta Fé Na Sua Forma De Viver Você Arrisca 50 mil Dólares Em um Mercado Quebrado Crendo Que Vai Ter Retorno Esta É A Tua Fé Você Encara Um Trabalho Que Humanamente Falando Você Não Tem Condições De Fazer Esta É A Tua Fé E O Autor De Hebreus Falou O Justo Viverá Da Fé E Ele Fala Assim Guarde Firmemente Eu Acho Interessante Ele Falar Para Nós Guardarmos Firmemente A Nossa Fé Isso Significa De Que Todo Santo Dia Nós Vamos Ser Tentados A Desistir Ou É Só Eu Que Já Pensou Em Jogar Tudo Para Alto E Sair Fora E Falar Que É Saber De Uma Coisa Eu Vou Largar Você Um Crente De Banco Um Crente Que Só Vem No Domingo E Não Está Nem Aí Chega Aqui Está Tudo Ser Tudo Bonitinho E Não Está Nem Aí O Acontece No Backstage Não Está Nem Aí Para Saber O Que Está Passando Aqui Atrás Na Cozinha Da Igreja Eu Venho Aqui Janto No Dining Room Porque A Igreja É Um Restaurante Existe O Dining Room Existe A Cozinha Existe Os Que Trabalham Na Cozinha Para Servir No Dining Room Existe Aqueles Que Vem Uma Vezinha Por Semana Come E Vem E Não Está Nem Aí Por O Que Está Acontecendo Na Cozinha Não Está Nem Aí Se Tem Prato Quebrando Se Está Faltando Comida Se Está Faltando Suco Se Está Faltando Isso Se Está Faltando Aquilo Se Tem Problema De Relacionamento Se Tem Briga Não Está Nem Aí Qual Que É O Estado Do Garçom Que Está Te Servindo Esses dias Me Bateu Essa Vontade Chegar E comer Embora Ainda Decidi Se a Comida Estava Boa Ou Não Se Me Sustentou Ou Não E É Tão Bom Ser Desse Jeito Porque Eu Posso Comer Em Vários Restaurantes Sem Nenhum Tipo De Compromisso Sem Precisa Pagar Conta Eu Vou Quando Eu Quero Não Está Nem Aí Se Existe Trinta Pessoas Se Preparando Para Servir O Domingo Pega E Na Praia Pai Não Sei Onde Pô Senhor Eu Queria Ser Assim Também Esse Pessoal Que Leva De Barriga Não Vai Para O Céu Também Estou Com Vontade Também Você Sabe Qual É O Influenciador Eu Tenho Que Te Influenciar Eu Tenho Tirar Foto Me Vestindo E Falar Aqui Compra Ali Eu Tenho Que Colocar Palavras De Sabedoria No Instagram Eu Não Posso Colocar No Instagram Eu Acordei Hoje Com Vontade De Desistir Saí Da Cozinha E Para O Dining Room Não Posso Falar Isso Não Posso Se Eu Fizer Isso Se Márcio Fizer Isso Se O Carlos Fizer Isso Se O Bob Fizer Isso Se O Edgar Fizer Isso Falar Que Quer Sair Da Cozinha Crucificam A Gente E Desviou Esfriou Você Viu Como Que O Pastor Está Não Prega Mais Está No Pecado Mas Você Tem O Direito De Ficar Aí Vira Uma Veizinha Por Semana Não Trabalhar Na Cozinha Em Nenhuma Vez E Você Não Está No Pecado Agora Se Eu Desistir Eu Estou No Pecado Traiu A Mulher Bateu Na Esposa Espancou Alguém Então Eu Tenho Que Administrar Esse Sentimento E A Pessoa Que É Tão Carnal Ele Já Vai Sair Daqui Falando Se O Pastor Pensou Em Desistir Quase Que Ele Entregou A Igreja Hoje Eu Estou Compartilhando Um Sentimento Que Eu Tenho Certeza Que É Verdadeiro Na Maioria Das Pessoas Que Está Aqui Dentro Agora Presta Atenção Quando Eu Tenho Este Sentimento O Espírito De Deus Ele Vem E Me Amarra Na Cozinha E Fala Assim Deixa Eu Ministrar Na Tua Vida Porque A Bíblia Diz Que O Justo Viverá Da Fé Você Tem Que Guardar A Fé Você Tem Que Guardar Firmemente A Fé Não Saia Da Cozinha Aí O Versículo Fala Assim Mas O Justo Viverá Da Fé Se Ele Recuar A Minha Alma Não Tem Prazer Nele Se Ele Recuar Presta Atenção Eu Não Recuo Da Minha Fé Eu Tenho Chamada E Estou Fazendo Ela Com Espírito De Excelência Não Abro Mão Da Minha Fé Você Sabe Por Que Porque A Bíblia Diz Que Fiel É O Que Prometeu Aleluia Eu Não Abro Mão Da Minha Fé Eu Não Recuo Eu Não Sou Daqueles Que Olha Para Trás Que Quer Voltar Para Egito Não Eu Fico Firme A Onde Deus Me Colocou Vou Para Cozinha E Fico Na Cozinha Trabalhando Presta Atenção No Que Eu Vou Te Falar A Bíblia Fala Assim Sujeitai-vos A Deus Resistir Ao Diabo Sujeitai-vos A Deus Resistir Ao Diabo E Ele Fugirá De Vós Presta Atenção Existem Algumas Coisas Que Se Manifestam Algumas Coisas Espirituais Que Se Manifestam No Físico Para Abalar Tua Fé É Um Problema De Carro É Um Peneu Furado É Um Vizinho Atazanado É Um É Um É Um Trabalho É Um Um Patrão É Um É Um Funcionário É Um Cow Worker É Um É Uma Falta De Dinheiro É Um Problema De Saúde É Um Café Malfeito É Um Olhar Torto É Uma Invejinha É Um Ciúmes Existem Algumas Coisas Espirituais Que inabalável, presta atenção, antes vire e fale assim, de que Deus move Deus muda as coisas móveis, para que as coisas imóveis permaneçam presta atenção, o que que é inabalável é a tua graça, a tua fé, o que que é inabalável é a coragem espiritual o que que é inabalável é a misericórdia o poder, o que que é inabalável é a presença do Espírito Santo, o que que é inabalável é a igreja de Jesus Cristo, as outras coisas Deus muda de lugar por isso que ele fala entra daqui para dentro é inabalável aqui você guarda a fé aqui você guarda a salvação na outra versão fala retenhamos o Espírito Santo do Senhor é um Espírito de retenção você precisa ser mais espiritual a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades existem algumas coisas que vem para te abalar mexer com a tua fé cheguei na igreja tranquilo Marcelo pegou o microfone para orar comecei a sentir umas fisgadas aqui nas minhas costas chamei a Alessandra Borges falei Alessandra você tem aí adivio eu preciso de ibuprofen ela falou não não tenho foi tranquilo fica na paz e comecei a orar falei Senhor cantamos Great I Am fala das montanhas não fala? como é que fala? as montanhas se movem mas o que é o imóvel permanece Deus tira a montanha mas Ele não tira o Espírito Deus tira a dor mas não tira o Espírito eu não sei a hora que acabar o domingo mas eu estou pregando estou pregando essa dorzinha é imóvel o Espírito é imóvel a graça é imóvel guardemos a fé eu não recuo igreja de raianes não recua deixa eu continuar e consideremos nós uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem presta atenção pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem Deus colocou sérias responsabilidades em nós para com o próximo Deus colocou sérias responsabilidades em nós para com o próximo uma das reações mais cínicas e egoístas que está registrada na Bíblia é a de Caim para com Deus em relação a Abel Deus chega para Abel e fala assim Deus chega para Caim e fala assim aonde está Abel e a resposta de Caim é não sei por acaso sou eu o guardador do meu irmão yes você é o guardador do seu irmão só um aleluia ninguém ninguém quer guardar o próximo está escrito aqui Deus perguntou para Caim sabendo como é que estava o coração dele mas muitas vezes Caim não sabia e responde e fala assim sou eu por acaso e outras palavras falam assim o que eu tenho a ver com essa paçoca ainda que ele tinha tudo a ver e muitas vezes nós estamos matando o próximo e não estamos nem aí para o que está acontecendo com o próximo através das nossas atitudes muitas vezes você pega um novo convertido e fala um monte de besteira para ele achando que ele tem condições de segurar e ele não tem hoje eu quero responder para você como que Caim deveria ter respondido sim Léo você é o guardador do Gleison sim Gleison você é o guardador do Marcelo sim Marcelo você é o guardador do Davi sim Davi você é o guardador do Christian sim Christian você é o guardador do Henrique sim Henrique você é o guardador do Domingos sim Domingos você é o guardador do Ronaldo sim Ronaldo você é o guardador do Shinzo se você tem o Espírito de Deus é natural você se preocupar com o próximo e a Bíblia fala que nós precisamos estimular você tem que estimular o seu irmão a melhorar você tem que estimular o seu irmão a ser mais crente você tem que estimular o seu irmão a chegar mais perto você tem que estimular o seu irmão a crescer não é fácil porque eu sei que eu faço isso com algumas pessoas e muitas vezes parece que a gente está incomodando não te vi domingo onde é que você anda onde é que você vai chega mais junto Deus está fazendo vem comigo vamos junto vai para o joelho vamos orar deve ter gente aqui que deve estar cansado de ouvir na orelha vem orar vem orar vem orar vem orar mas é melhor você ter um pastor ter um amigo ter um irmão que estimula isso do que fica na tua orelha assim sai da igreja vai para outra divide desiste vai para a praia vai comprar esquece Deus enquanto eu for templo do Espírito Santo de Deus nesta terra eu vou te estimular a melhorar sabe porquê? você sabe qual que é o meu objetivo pessoal em relação a você? Newton você sabe qual que é o meu objetivo pessoal em relação a você? a você te ver no céu sabe qual que é o meu objetivo em pessoal em relação a você Jeffrey? te ver no céu yes o sirene vai traduzir para você fica tranquilo sabe qual que é o meu objetivo pessoal com você Bobzinho te ver no céu cara te ver no céu meu objetivo não é ver você preenchendo espaço aqui para eu pregar ah que legal preguei que a igreja é cheia é te ver no céu te ver no céu se eu tenho o objetivo de te ver no céu eu vou te estimular e ir para o céu eu não vou te matar aquilo que sai da tua boca para com o próximo revela qual que é o desejo do teu coração para a vida do próximo para a vida do próximo se eu for focar na tua orelha você não está querendo você ir para o inferno você está querendo que o próximo vá se eu te inflamar você não está querendo ir para o inferno você quer que o próximo vá e o Espírito Santo de Deus ele estimula ele prega mas vamos lá eu preciso terminar versículo 25 não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia não deixando a nossa igreja sabe o que eu acho legal? o autor de Hebreus ele não fala não deixando a igreja ele fala assim não deixando a nossa a minha a nossa você tem que ter um sense of ownership de você pertencer a algo não deixando a nossa congregação presta atenção eu quero que você preste atenção quando ir à igreja se torna um problema algo está de errado vou falar de novo quando ir à igreja se torna um problema algo está de errado quando eu invento várias desculpas o porquê eu vou na igreja existe só uma desculpa que é real eu esfriei desanimei vou falar de novo quando ir à igreja se torna um problema algo está errado ir à igreja é um sentimento natural prazeroso 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 desde atos capítulo 2 do dia do pentecoste que o povo de deus se reúne na igreja existem dois mil anos que a igreja se reúne na igreja existem dois mil anos que o povo se encontra pra orar pra cantar pra adorar pra estudar a palavra pra pregar a palavra pra comungar pra participar da santa ceia é algo que o crente faz regularmente é algo que o crente faz constantemente se eu sou cristão e não sou atraído para estar na igreja algo está de errado e não é com a igreja é comigo não é com a igreja é comigo presta atenção Jesus quando esteve nesta terra ele frequentava a igreja regularmente ele ia nas sinagogas regularmente e ele frequentava a igreja mesmo quando acontecia na igreja coisas que ele não concordava Jesus Cristo frequentou igrejas com falhas andou com doze discípulos com falhas nesta terra andou com pessoas que tem falhas e presta atenção eu vou acabar com a crítica dos críticos de plantão não com os críticos eu falei antes que eu não estou aqui para acabar com ninguém eu estou aqui para estimular então eu quero te estimular a ser cheio do Espírito Santo e parar de criticar mas existe os críticos de plantão eu vou acabar com as críticas presta atenção a igreja você não precisa nunca mais criticar ela é cheia de falha a igreja tem falha a igreja é cheia de pecado você quer ver? você quer ver? quer ver? se você tem falha fica de pé os perfeitos sentam quem tem falha fica de pé olha aí você que é crítico de plantão para de criticar porque hoje nós estamos confessando o nosso pecado nós temos falhas aqui tem pecado aqui tem problema aqui tem desordem aqui tem bagunça aqui tem tudo isso mas deixa eu falar algo para você aqui tem temor aqui tem tremor aqui tem Espírito Santo aqui tem poder aqui tem graça aqui tem oração aqui tem busca aqui tem palavra aqui tem misericórdia aqui tem reverência aqui tem Deus tem Espírito aqui tem pode parar de criticar porque hoje todos nós de mão dada estamos falando para você que é santo perfeito eu tenho falha mas eu tenho temor eu tenho tremor eu tenho unção eu tenho chamada louvor tem falha mas tem chamada tem unção André é um diácono cheio de falha mas é o diácono que Deus colocou aqui cheio do Espírito Santo de Deus a diretoria é cheia de pecado mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus você precisa colocar isso na tua cabeça não pode deixar a congregação como é de costume de alguns como é de costume de alguns presta atenção fazer parte de grupo fazer parte de comunidade fazer parte de congregação é algo da natureza de Cristo a Bíblia fala dois ou três reunidos Jesus Cristo ele pregou para multidões Jesus fala assim eu vim para os Jesus andou com doze discípulos agora presta atenção nós somos ovelha sim? somos ovelha? presta atenção a ovelha quando ela está doente ela se afasta das outras ovelhas a ovelha saudável quer andar em grupo tanto que Jesus falou assim tendo cem ovelhas uma se perdeu deixo as noventa e nove que estão juntinha e eu vou buscar uma que está afastada por quê? porque está doente quando você não tem o desejo de vir para a igreja é porque algo está errado o que está errado? você está doente e precisa ser tratado por o próprio Cristo agora presta atenção presta atenção a igreja de Atos deixou uma lição muito bonita para nós perseverar em casa e na igreja você não pode ter a igreja como a sua única fonte da boca de Deus presta atenção você precisa desenvolver na tua vida a cultura da porta fechada o que é a cultura da porta fechada? é você ter um quartinho onde você fecha a porta e fala com Deus existe algumas coisas que Deus só vai falar para você na tua casa no particular mas existe algumas coisas que Deus jamais vai falar para você na tua casa ele vai falar aqui na igreja existem coisas que Deus só fala na igreja e não fala no particular ele pediu para um homem chamado Moisés sobe no monte eu quero falar contigo depois desce no monte agora eu quero falar com o povo existe hora de falar no particular mas existe hora de falar na igreja eu quase dividi essa mensagem em três eu ia pregar no primeiro no segundo no terceiro dividido porque aí você escuta só um terço da mentira vamos orar tudo que eu falei aqui é para te treinar como uma nova criatura mas se você forçar a fazer vai dar errado tem que ter um desejo vamos orar